Alô! Oi! Oi! Isso, sou eu! Sim, sou o dono do Achaí! Uhum! Sim! 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 Pessoa positiva é outra coisa, né? Sim, sim! Pode, pode... Tá fechado, pode pegar, pode vir buscar, pode! Quem procura, Achaí, hein? Quem procura... Achaí! Américo tá bombando o Achaí, Américo! Senta, senta, senta! Senta o quê? Vai logo! Senta! Eita, senta aí! O que houve, Américo? Eu recebi uma proposta de um empresário pra transformar o Achaí numa franquia, cara! Eu vou montar na grana! Mas foi essas palavras mesmo que ele te disse? Exatamente, tipo, titim, com todas essas letras? Você acha que eu tô preocupado com letra? Eu tô preocupado com números! Eu tô rico! Américo, olha só! Presta atenção, o Achaí tá no melhor momento da carreira dele! Pô, você nem vai ouvir uma contraproposta, cara! Não, porque eu sou a favor da proposta, entendeu? Olha só, temos que aproveitar a oportunidade, porque ela só bate na porta uma vez! É isso aí, Pedro! Oh! 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 Caramba! Ih! O que foi? Bateu duas vezes, deve ser visita chata! Não! Não falei que era visita chata? Não é nada disso, não! Eu que virei o garoto propaganda da loja Patoloja! É! Tio, o senhor fez tanto bico nessa temporada que se tornou o pato da vez! É, tá mais uma barreta esse pato aí! Mas eu vou salvar o senhor desse mico, ou melhor, desse pato! Entendeu, tio? Eu recebi uma proposta milionária pelo Achaí! Oh! Oh! Então também tô rico! Chega! Ó, e tô com o cartão da Luciana, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Fazer uma surpresa pra ela! Ô, Américo, isso aí é pra pagar dívidas antigas, não fazer novas dívidas! Presta atenção, não se faz um omelete sem quebrar os ovos! Não sendo os meus, tranquilo, irmão! Peraí, tio, peraí, peraí, fica aqui! Aqui, ai, não, peraí, fica aqui! Fica aqui, cá, tá! Cala a boca! Olha só, eu quero um ar-condicionado trincando, o mais potente que você tiver aí! Eu não quero saber quanto custa, eu quero saber em quantas vezes pode parcelar! Aí tá! A pessoa até pode sair da pobreza, mas o pobre não sai da pessoa! Ó, é o seguinte, esquece aí as parcelas, eu quero comprar vista, entendeu? A vista, tem que ser pra hoje! Tá bom, bora pedir demissão, porque agora eu tô rico! Fui! Cadê ele? Pra que ele tá me puxando? Pra tu não esquecer do meu puxadinho! Vou dar um gajo no teu puxadinho! Aliás, vai ser um puxadão! Ou melhor, um esticadão! Esticadão, gostei, irmão! Ai, esqueci meu passaporte! Falando em esticadão! Eu não gosto de pagar o Capacabona sem passaporte, que pode aparecer uma viagem assim de última hora! O Doralice, olha só, você tá a temporada inteira atrás de um homem rico! E eu queria dizer que a ironia do destino faz um negócio muito importante, muito estranho! O homem rico do programa agora sou eu, Doralice! Américo, me poupa dos seus delírios! Gente, não tem ninguém na plateia que consiga tirar ele dessa irrealidade e puxar ele pra real! Doralice, o Achaí agora é um sucesso internacional, entendeu? Internacional? É verdade isso, Dundum? Pois é, Dinda! Temos um novo rei neste local! O Américo! Os Estados brasileiros se apresentam Eu me recuso em ficar no mesmo planeta onde o Américo se dá bem! Deve ter alguma coisa errada aí, Américo! Tem errado, sim, que a casa tá imunda! Você que vai ter que limpar essa casa enquanto eu cuido dos negócios! Imagina! Eu, isso, eu não sou só funcionária! Você pode ser parceira do Achaí International Corporation! Achaí virou gringa? Cheia de gringo andando de todos os lados? Olha, me interessa! Parceira! Parceira! Teria que arrumar a casa, eu arrumo num segundo! Isso aqui é simples, um instantinho, passar uma vassoura, já tá tudo resolvido! Cris, pega a vassoura pra ela!